Marido de Ivete Sangalo se desculpa após acusar a empregada de transmitir Covid. Oi, meus amores! Olha só mais uma notícia envolvendo Ivete Sangalo agora, hein? O marido de Ivete, nutricionista Daniel Cardi, publicou nas redes sociais um pedido de desculpas após afirmar em uma live com a maravilhosa Regina Gazé que a cozinheira contaminou a família com Covid-19. Daniel afirmou que sua intenção jamais foi colocar a culpa nela e que não tem certeza se de fato a doença foi trazida para a casa da família através da funcionária, gente. Ele falou o seguinte, em uma publicação, abre aspas, Eu falei que a Covid-19 veio através da cozinheira. O meu grande erro foi ter falado isso de forma alguma eu quis culpar ela. Eu não posso afirmar que foi ela, então eu deveria ter falado que eu achava que veio dela. Falou o Daniel no seu Instagram, no pedido de desculpas, um vídeo que ele publicou lá. Ele também revelou, gente, que a funcionária ficou bastante abalada com a repercussão do vídeo e não quis expor o nome dela, tá? Até porque muita gente lá no bairro onde ela mora, lá em Salvador, sabem que ela trabalha com a maravilhosa Ivete Sangalo e o marido, tá? O nutricionista também afirmou que pagou todo o tratamento da funcionária e do filho dela, que tiveram apenas sintomas leves e já estão recuperados, graças a Deus, né, gente? Ainda na live com a maravilhosa Regina Cazé, Daniel também afirmou que ele e a família estavam meio imunizados após terem contraído o vírus. A fala também gerou críticas nas redes sociais. Abre aspas, e ele teve que se desculpar mais uma vez. Neste caso, eu quis falar sobre a janela imunológica, que funciona por alguns meses após contrair o vírus. E não que estávamos 100% imunizados, que não teríamos mais risco de pegar o coronavírus. Fecha aspas, justificou ele mais uma vez, tá? Na internet, o que mais repercutiu foi o desconforto de Regina Cazé por interpretar a empregada doméstica Lourdes na novela Amor de Mãe. Gente, eu amei Amor de Mãe, amei a Lourdes, apaixonada pela Lourdes, chorei horrores com o final da novela, né? Então, ela se sentiu ali, ela ficou meio que desconfortável. Se vocês assistirem a live, vocês vão perceber, tá? Então, esse momento foi meio que chocante pra Regina Cazé. Ela ficou olhando lá pro Daniel Cadim. E Ivete Sangalo, até o momento, não se manifestou, viu? Sobre o assunto, não. E eu acho que não vai se manifestar. Me sigam nas redes sociais, arroba Liza Gomes Repórter. Vou adorar lá bater papo com vocês, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.